Fomega A bala te julga com muita fé em Deus Bonde tá ligado, só menor revoltado Sofremos golpe de estado, mas hoje estamos Na diplomacia vinhamos pra ficar Quem não for a favor, então trate de ralar E os alemão começaram a tripidar Quando ficaram sabendo que o Amaral que já tá O ritmo é maneiro e geral quer fechar Adolescente, criança, senhor e senhora Não adianta olho grande, porque nós já tá Se ficar de caô, vou destravar meu atalho E para completar a nossa felicidade Para todos irmão preso, a liberdade e tranquilidade A cidade é nossa e nada mudou Nós quer o trem bala mesmo, tá ligado? Nós quer o controle Fomega A bala te julga com muita fé em Deus Bonde tá ligado, só menor revoltado Sofremos golpe de estado, mas hoje estamos Na diplomacia vinhamos pra ficar Quem não for a favor, então trate de ralar E os alemão começaram a tripidar Quando ficaram sabendo que o Amaral que já tá O ritmo é maneiro e geral quer fechar Adolescente, criança, senhor e senhora Não adianta olho grande, porque nós já tá Se ficar de caô, vou destravar meu atalho Para completar a nossa felicidade Para todos irmão preso, a liberdade e tranquilidade A cidade é nossa e nada mudou Nós quer o trem bala mesmo, tá ligado? Nós quer o controle Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau